Mas aqui, todo mundo que critique depois que dá certo, assume. Eu fui um, eu assumi o Abel Ferreira, eu assumi com o Dorival, mas também falei certo com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, e aí não reconhecem também no chat. O único que é meio frouxo que não assume é o Vamp. O Vamp não... Que beleza. Não assume muito o que ele falou antes. Não. Quem fala... Já vou falar aqui, olha aqui. Fala. Vem mim. Fala, então. Prepara aí, ó. Estamos indo para o mês de maio. Até junho, Sampaoli, já foi a maior confusão naquele Flamengo. Olha aí, hein? Não vai entrar a gente no vestiário. Salva, Kaique. Grava isso aí. Pode ver. Jogador com a cara tromba. Ó, me dá um mês. Um mês de maio só. Começando a partir de hoje. E primeiro de junho... Fé em Deus, se eu não permiti, a gente vai estar tudo aqui. Sem cair, viu? É, o Daquilo fala. Já começa com a escalação de hoje. Não, deixa ele complementar. Fala. O Daquilo é o único que fala merda pra pô. Aí pode sair doente da gente. Até 1 de junho, pai. Até 1 de junho, então, vai estar o inferno vestiário. Então, ó, Kaique, salva. Salva que se o Sampaoli der show, isso vai viralizar de um jeito. Porque, pra mim, ele fala do Nilson. Que o que o Nilson fala, ele comemora. Comigo é a mesma coisa. Ele deu de valentão agora, eu já sei que o Sampaoli vai dar... Quando anunciou o Sampaoli, eu liguei pra ele. E aí ele falou, ai, pra puta que pariu, não sei o que. Essa diretoria de merda tá sacanhando o Jesus. Mas eu falei que a minha prioridade seria o Jesus, nunca escondia. Eu só liguei pra ele e falei, oi. Eu não falei nada. Eu só liguei pra falar oi, ele já me enxergou todo. Caralho, diretoria de merda. Uma coisa que vai acontecer, assim. Ele vai mexer no time. Quando ele achar que o jogador não tá bem, ele vai tirar. Não vai ficar entrando o diretor investiário, o conselheiro, não sei quem. Até auxiliar fixo aqui no Santos e o Sérgio Chulabra da comissão técnica do clube, ele não pode. Isso ele vai fazer. Vou dar um mês. Mas o time pode ir. Ele tem capacidade de fazer o time jogar muita bola. Não, mesmo jogando, um monte de gente vai ficar satisfeito. Vai sobrar um monte, viu? Pronto, há muito tempo que a gente não aposta. Até 1 de junho, você falou que o vestiário vai tá ruim. Não, peraí. Jogador de tromba. Tá bom, jogador de tromba. Você vai ver. Até 1 de junho. Diretoriente até 1 de junho. Quer 50 ou 100? 100. Então 100. 100 reais até 1 de junho. Kaique, grava isso. Até 1 de junho, o VAMP tá apostando que vai tá cheio de jovem de tromba. Sabe por que vai ser bom? Porque vai ter jogo pra caramba. Não vai ter tempo de treinar. Vai ser jogo atrás de jogo. Aí a gente tava na zoeira, aqui no intervalo. E aqui eu não sou baú pra guardar nada. Sim. A gente tava falando, o velho VAMP, ele tá louco pra ver a cavalaria do Sampaoli. Ele quer ver com qual time que o Sampaoli vai entrar pra ver. Se vai começar suave, com o vestiário tranquilo. Ou se já vai botar a molecada pra jogar. Tamo de volta, hein? De volta à rádio Jovem Pan. Agora no YouTube e na rádio. Bruno, VAMP nos bastidores. Tava falando aqui, quero ver a cavalaria que ele vai botar. Será que ele vai inventar? Será que vai começar com o Dorival ali, tranquilo, botando os medalhões pra jogar? O que esperar do Sampaoli nesse jogo de hoje contra o Nubles? Lembrando, é jogo pra ganhar de 4, 5, pra chegar voando. É, então, ele... O Sampaoli tem algumas coisas que, acho que, pegando o elenco do Flamengo, tava falando aqui. Acho que Everton Ribeiro, por exemplo. Ele vai brigar por vaga no meio. Não aberto. O Everton Ribeiro é um meio, mas ele gosta de jogar na direita, cortando pro meio. Canhoto, ele gosta de pegar a bola mais pelo lado. Acho que ele vai brigar no meio mesmo. Acho que o lado direito, ele vai colocar algum jogador mais de força, mais de velocidade. Ele gosta de ter esses jogadores pelo lado do campo. Talvez, na esquerda, ele use o que ele fez no Marsella com o Gerson. Porque ele tem um lateral esquerdo que vai muito forte no apoio. O Sampaoli gosta de ter jogadores bem abertos. Então, talvez, por ter o Ayrton Lucas, talvez ele coloque pelo lado esquerdo, não um ponta. Talvez ele coloque um meia, como ele fez no Olimpíada de Marsella. Eu tenho muita curiosidade se ele vai com os dois centroavantes, que, normalmente, ele não joga com dois centroavantes. O Gabigol, como a gente já falou aqui, ele não é exatamente um centroavante, mas ele é um atacante que gosta de jogar ali, mais por dentro, perto do centroavante. Ou formando uma dupla, como formava com o Bruno Henrique. Então, eu tenho curiosidade. Se ele colocar o Pedro Gabigol junto, onde ele vai encaixar o Gabigol mais pelo lado, como é que ele vai fazer? Então, eu tenho também muita curiosidade. Eu acho que o Matheus França é um cara que vai ganhar muito espaço com ele. Se jogar bem o Cebolinha, pode ganhar espaço. Mas o Cebolinha, até agora, tem sido muito irregular. Tem a volta do Bruno Henrique. É, tem o Bruno Henrique. Na zaga, talvez ele use uma zaga mais rápida, porque ele gosta de uma defesa bem adiantada. E o Davi Luiz pode sofrer um pouco ali. Então, eu tenho muita curiosidade. Eu acho que vai ser bem curioso o São Paulo. Você apostaria no quê? Eu acho que eu apostaria em um dos dois só, o Gabigol e o Pedro. E acho que ele vai com uma zaga mais rápida. Se fosse para apostar quais estrelas poderiam ficar no banco, talvez o Davi Luiz e um dos dois centroavantes. Mas vamos ver à noite. Eu acredito que, na chegada, ele pode segurar. Até por papo com a diretoria. Os caras que chegaram querendo mudar muito radicalmente, não deram muito certo. Não que eu ache isso certo. Mas aconteceu. Mas eu acho que ele vai tentar. Até porque o jogo é fácil. É. É um jogo fácil. É jogo para o Gabigol fazer gol, para o Pedro fazer gol. Para todo mundo ficar feliz. Mas a escalação que ele colocou ali tem grande chance de ganhar o jogo bem. Eu acho que o Flamengo ganhou hoje de goleada. Então, até o dia de junho, dificilmente você vai ter vencido a tua aposta, hein, meu amigo? Eu não estou falando que o Flamengo vai estar perdendo, não. Você não está entendendo? Eu vou dizer que o jogador vai ter um monte de jogadores satisfeitos. É, a aposta não é se o time vai jogar bem ou mal. Eu estou falando que o Flamengo vai ficar perdendo. Eu estou falando que o Flamengo vai ganhar e muito jogador vai ficar sentado com a cara. Rander. Eu acho que vai começar com o Gabigol e o Pedro. Eu também. E acho que ele vai colocar os mais rodados ou mais estrelados em campo. Um time, digamos assim, mais conservador em termos de escalação. Eu acho que, pelo menos no primeiro jogo, ele deve fazer isso. Acho. Daqui a pouco ele pode dar uma grande surpresa. Aí a gente vai ter muito assunto para conversar. Mas eu acho que ele vai ser conservador e tal. E depois vai mexer. É o perfil dele. Mas no primeiro, muito diferente, de forma radical, surpresa. Oh, o que ele fez? Essa escalação é essa? Eu acho que ele não vai fazer. Asmar. Vampir. Sobre o trabalho do Sampaoli. A gente fala que não conquistou muitos títulos. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Os times dele costumam jogar bem. A gente fala que o Santos não conquistou o título. Mas também não dava para ganhar daquele Flamengo em 2019. O Atlético Mineiro não era essa potência que é hoje. Já era um galo. Era forte. Era forte. Mas não tinha o Hulk, por exemplo. É. Ele ganhou o Mineiro, né, Bruno? Ganhou. Então, mas poderia ganhar mais com esse Atlético Mineiro? É o mundo onde ele poderia ganhar mais? Ele ficou a três pontos do Flamengo em 2020. Ele ficou a três pontos. Ele foi em terceiro lugar. Onde ele perdeu o campeão foi no jogo para o Bahia. Sim. Ele passava o Flamengo. Aí ele perde. Mas é igual assim, agora sim. Ele tem um time na mão. Ele está disputando a Copa do Brasil, o Libertadores e o Brasileiro. Aí pode cobrar título dele. É que nos outros times mesmo, na Europa, o Olympique de Marseille, hoje é muito difícil ser campeão francês. Até aconteceu aí com o Lille. Mas é muito difícil. No Sevilha, quando está na Liga Europa, ok. O Sevilha domina ali. Mas fora isso, não. E no Chile, ele fez um trabalho histórico. Na Seleção Argentina não foi bem. No Chile, ele é um cara histórico. Ele foi em Argentina, no Brasil, aqui na Copa do Mundo. Sim, nos pênaltis, no Mineirão. Foi campeão da Copa América. Jogou bem em muitos momentos. Ele foi fantástico no Chile. E agora ele está tendo um time com poder. Eu acho que o time com mais chance de ser campeão que ele pegou na carreira dele é agora. E no Santos foi muito bom. No Santos, eu achei o trabalho dele excelente. Ele fez 74 pontos. Ele não ganhou aquele campeonato porque o Flamengo fez 90. O Flamengo foi um absurdo. Mas ele fez 74. Ele seria campeão em quase todas as temporadas do Brasileiro por pontos corridos. Fala, Wander. É rápido. Eu acho que é legal isso. O Jornal Marca da Espanha está rasgando elogios ao Rodrigo. E diz o seguinte. A transformação de Rodrigo, quando toca o hino da Liga dos Campeões, quando veste a camisa com aquele logo redondo e estrelado na manga, começa a beirar o paranormal. Assim como Vinícius Júnior, Rodrigo também é uma estrela mundial. É menos falado do que merece. Rodrigo é um dos pontas mais elegantes do futebol mundial. Um jogador que dribla os rivais como se estivesse em esquís. Jornal Marca. Muito melhor. Parabéns ao... Só não gostei dessa comparação. O dribla é como se estivesse em esquís. Ninguém vive em esquís. Parabéns ao Mac Mennam. Sabe o que o Mac Mennam jogou na seleção da Inglaterra? Jogou no Real Madrid. No Real Madrid. Ele falou ontem a jogada do Valverde. Valverde dribla todo mundo e dá para o Rodrigo fazer o gol. Rodrigo faz o gol. Ele falou, parabéns. É um gol da África do Sul. Eu digo, África? O que você está falando? É um gol da América do Sul, irmão. E um é uruguaio e o outro é brasileiro. Ele falou que é os dois África do Sul. Você mesmo sabe? Vamp, você concorda com os elogios ao Rodrigo? Tira essa parte patética de esqui. Quem dribla de esqui? Nunca ouvi uma palhaçada dessa. A pessoa quer... Joga demais. Como diz o Vamp, está indo bem no final. É igual o Tico. Fala, velho, Vamp. Ele. O cara elogiu que ele... Parece que desliza. Entendeu? Quer dizer... E aí, eles colhambam o cara do mar. Não. O Madrid foi muito bem ontem. Tocou a bola. Aquele Modric. Cada dia... Parece o Vim Cotomo. Cada dia é melhor. Tá bom, mas eu não te perguntei do Modric. Eu perguntei do Rodrigo. Você perguntou? Eu perguntei do Rodrigo. O que é o Modric? O que é o Rodrigo? O que é que você tem a falar do Rodrigo? É, você vai ver o que o São Paulo vai fazer com o seu time. Fica preocupado com... É o quê? Fica preocupado com o Rodrigo. O Rodrigo vai ser campeão de novo na Liga dos Campeões. Fica aí. É, mas aí o El Gordão vai... O Rodrigo joga demais. Aí o El Gordão vai cantar no vestiário. Pode esperar. Ué, vai ter de novo, irmão. Os dois moleques são muito bons. Mas sabe que o Marcelo machucou ontem, Bruno? O Marcelo só veio pra fazer o estrago na final do Carioca. É, ele saiu no primeiro tempo ontem, Marcelo. O Marcelo só veio pra fazer o estrago na final do Carioca. Você que agorou ele. Que gostoso. Falou, só bastava o Marcelo. O Marcelo veio. Você tá com uma língua. E o Valverde é muito bom também. Além dos meninos brasileiros, também joga muito. O Uruguai é muito bom. E é pouco falado, né, Bruno? O Valverde é pouco falado. Não, o Tony Kroos fala que ele é o... Antes da Copa do Mundo, ele é o maior jogador. Tony Kroos e o Mourinho que falou antes da Copa. Que ele não foi ilegal na Copa ainda. O Uruguai foi mal, né? Antes da Copa do Mundo, ele tava fazendo gol pra cada arrancada. Aí o Mourinho, que o Tony Kroos falou, que ele era o melhor jogador de meio campo do mundo. E ele foi uma contratação mesmo no perfil de Rodrigo e Vini. Chegou moleque lá no Real Madrid e foi... Tem mais outros lá, o Uruguai. Tem aquele outro lá, atacante, que entra sempre no lugar do Benzema. Tem lá. Ah, é Álvaro, né? Álvaro, acho que chama. Você prefere a bola de quem? Rodrigo ou Vinícius Júnior? Eu não prefiro a bola de nós dois. Eu gosto da minha bola. Mas assim, a bola... Ah! Que mal... No final do programa eu fui bem, comecei lá no Mourinho. No final do programa eu vou pegar a bola que eu vou pegar com a bola que eu quebro. Os dois jogam muito. Tá, mas você prefere quem, então? Eu sou o Marvinício Júnior? Eu não fico em cima do muro. Você. Não, eu sou jogador do que joga de frente. Tá bom. Então, azar, se você bate para o ímpar, a tua pelada, tu escolhe quem? Eu escolho o Rodrigo. Vander. Vinícius ainda. Bruno. Vinícius. Olha aí, viu? Tu tem personalidade, por isso que eu gosto de você. Rodrigo, de Osasco, meu parceiro, a família. O tio dele é treinador do Sub-17 do Odak. Sabe que eu vou escolher o Vinícius Júnior? Ah, o tio dele é treinador do Sub-17 do Odak. Lógico. Eu tenho o Bess Manela, a Malbuena, o Gil, o Rodrigo. E o bom dos amigos até a morte. A Boleda, que você fala que é melhor que o Gustavo Bruna. E o mesmo, a Copa do Mundo. O Gustavo Gomes nunca foi para a Copa. Nunca tomou viu comigo, a Boleda é meu parceiro. Bom, rapaziada, é nesse clima sempre da zoeira que a gente vai se despedindo de mais um bate-pronto. Coitado da Boleda. Então, a gente já diz para vocês. Hoje tem Canelada. Logo depois dos jogos de Flamengo e Corinthians, tem o Canelada no YouTube da Jovem Pan e também na Rádio Jovem Pan. Tá bom? Então, cola com a gente no Canelada logo depois do jogo do Flamengo e do jogo do Corinthians para trazer tudo para vocês no melhor debate da rádio, da TV, do YouTube, de tudo.